Música Olá pessoal, muito bom dia, bom domingo! Mais um programa Circuito começando. Fica com a gente porque hoje vocês vão ver o quinto episódio da Expedição Serra da Capivara. O lançamento da Ducati X de Avel. A história do estiloso Mercedes-Benz G63 AMG 6x6. E uma aula sobre sítios arqueológicos por Valtecio Torres, guia turístico do Parque Nacional da Serra da Capivara. Agora vocês vão ver o nosso primeiro dia na cidade de São Raimundo Nonato. Na verdade, nós não queríamos nem acordar de tão cansados que estávamos, mas o nosso objetivo é a Serra da Capivara. Vejam aí como foi! No programa passado, checamos a São Raimundo Nonato. Foram mais de 1.300 quilômetros de Natal até aqui. Passamos por cinco estados, várias cidades lindas, tudo com direito a muitos obstáculos, desde simples defeitos nas motos, até buraqueira, tombos e quedas. Isso tudo faz parte da aventura típica de uma expedição. A primeira coisa que fizemos aqui foi abastecer as motos, porque não queríamos perder tempo no dia seguinte. Afinal, resolvemos dormir até tarde. O cansaço estava visível no semblante de todos. Saímos para o nosso primeiro passeio no Parque Nacional, depois da uma da tarde. A estrada termina exatamente na porteira que dá acesso à reserva. Para entrar no parque, é necessário pagar uma taxa. A visita só é permitida através da presença de um guia para cada oito visitantes. Então, fomos até um povoado aqui pertinho para contratar um guia. Eles moram nas redondezas do parque. São considerados guardas do parque que diariamente se revezam para manter a segurança da reserva. Chegamos tarde e nos informam que é melhor aproveitarmos outro passeio de fim de tarde. E ainda precisamos de uma autorização específica no Instituto ICMBio, que fica em São Raimundo Nonato. Pela hora, vamos chegar no exato momento do balé que as andorinhas fazem quando se recolhem ao abrigo delas. Só que fica do outro lado da cidade. Vamos embora ver essas andorinhas. Com autorização na mão e o guia contratado, fomos para o Circuito Canoas, o lugar onde tem lindos cânions e o tal paixão das andorinhas. Estamos ansiosos para entender o porquê desse nome. Quando entramos na reserva, até agora estamos apenas no entorno do parque. Paramos as motos porque daqui em diante só a pé e muito silêncio. A natureza é quase intacta por aqui. Agora nós estamos no Circuito Canoas, ainda no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Impressionante! Algumas semanas atrás, um homem foi atacado aqui por uma onça da região. Por isso, o guia nos orienta a não nos afastarmos uns dos outros e fica constantemente nos cercando para evitar o distanciamento, além de exigir o nosso silêncio constantemente. Hora de irmos embora, porque as tais andorinhas têm hora certa. São 5 e 15 da tarde e elas sempre se recolhem precisamente às 5 e meia. Entrega nossa autorização e seguimos para o Baixão das Andorinhas. agora é silêncio absoluto. Não queremos interferir no ecossistema. E logo de cara, somos presenteados com dois urubus rei. O guia nos disse que eles ficam aqui esperando as andorinhas se aproximarem. Quando alguma vacila, eles as pegam em pleno voo. Quando chega a revoada de andorinhas. São muitas, inúmeras andorinhas circulando e aos poucos elas vão dando rasantes velozes para uma toca onde repousam. Dizem que elas alcançam 130 quilômetros nesses rasantes. Depois de ver os predadores por aqui, entendemos por que tanta velocidade. É até difícil capturar com nitidez alguma andorinha se recolhendo. Elas fecham as asas e mergulham muito violentamente. Hora de irmos embora. O parque fecha às seis da tarde e essa hora já é perigoso encontrar predadores por aqui. No retorno da cidade, olha o que acontece. Encontramos uns caras pintados cantando sobre uma caminhonete. São índios de uma tribo de garanhuns em Pernambuco. Nós estávamos lá mostrando as imagens para vocês no circuito Canoas. Olha o que é que nós encontramos. Uma tribo de Pernambuco, a tribo Puniô. E aqui a gente vai falar com o chefe da tribo, o Jailson, na nossa língua. A gente está vindo da cidade de Aguas Belas, Pernambuco. E estão indo para onde? A gente veio para cá, para Piauí, a São Ramon e Donato, graças a senhora aqui, dona Socorro, Macedo, que nos acolhe aqui e faz esse trabalho junto com a gente. Divulgando nossa cultura, nosso trabalho e a gente faz esse trabalho nas escolas, principalmente. E qualquer evento que a gente for chamado. Isso é muito bacana, pessoal, porque vocês estão vendo aí um atribo tradicional no nosso Nordeste, no ritual deles. Muito bacana isso, encontramos aqui na estrada, na cidade de São Ramon e Donato, no Piauí. Ainda hoje, vocês conferem o passeio que fizemos ao Complexo do Parque Nacional da Serra da Capivara. Fica aí que a gente mostra já já. Eu quero aproveitar para dar uma satisfação para os amigos, para as pessoas que sabem que eu não estava mais apresentando o programa no Rio Grande do Norte, porque eu era pré-candidato ao pleito da Câmara Municipal de Natal. Bem, galera, eu estou muitíssimo atarefado, estou curtindo muito o programa e não foi possível dar continuidade, desistir. Então, estou aqui de volta para vocês. Eu quero agradecer ao Daniel Leão que apresentou o programa para a gente nesse período e quero agradecer também a todas as pessoas que estavam me apoiando. Quero deixar claro que eu não continuei por causa das minhas tarefas. Então, eu não quero entrar para fazer nada mal feito. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo e um grande abraço a todos que estavam do meu lado. No próximo bloco, vocês vão ver a história do Mercedes-Benz AMG G63 6x6. É daqui a pouquinho depois dos comerciais. Cabeçote é a parte superior do motor onde se localizam as velas e as válvulas de admissão e escape. A Ducati está lançando uma verdadeira motoca. É a X-Diavel que está sendo lançada agora no Brasil no segundo semestre. Os preços do modelo da Ducati devem variar entre R$ 74,900 e R$ 85,900. E as vendas nas concessionárias começam no mês de setembro. Até lá, segundo a empresa, o modelo será apresentado em uma série de eventos pelo país onde a pré-venda também estará disponível. A primeira parada será no Brasília Capital Moto Week que acontece neste domingo. Depois, o modelo segue por Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Campinas, Curitiba, Santos e São Paulo. Os primeiros 50 compradores terão bônus de R$ 2.000 para comprar roupas e acessórios da Diavel nas lojas da empresa. Com motor biclíndrico de 1.262 cilindradas que chega a 156 cavalos de potência e 13,1 quilos de torque, a novidade tem posição das pedaleiras mais avançada como nas motos custom ou cruiser. A Diavel atual ainda tem um visual misturado com as da Naked. A transmissão secundária é por correia e há um sistema para ajudar nas arrancadas, acionado por um botão. A versão S traz ainda mais tecnologia com suspensões e freios especiais além de conjunto ótico com luz diurna e assento exclusivo. Lembrando que a estreia da Diavel foi no Salão de Milão em 2015 onde a moto foi eleita a mais bela do evento. E se vocês acham que a Mercedes-Benz só constrói veículo luxuoso de velocidade como os da Fórmula 1 está enganado porque ela também constrói monstrinhos veja agora no quadro história o Mercedes-Benz G63 6x6 O modelo G63 AMG da Mercedes é feito para enfrentar grandes desafios topográficos e meteorológicos já que ele tem tração 6x6 O modelo produzido na cidade de Graes na Áustria resgata uma fórmula antiga usada desde os anos 30 quando a fábrica fornecia veículos militares de 6 rodas para o governo alemão entre eles o modelo 520G4W31 com 3 eixos e 6 rodas tudo indica que esses modelos foram criados para atender o alto escalão nazista já que a fabricação foi encerrada após a segunda guerra mundial após 80 anos em 2013 a AMG foi além e viu certa demanda para uma versão civil e usou como base o utilitário esportivo G63 criando um verdadeiro devorador de dunas altas ou qualquer piso extremamente acidentado além dos 3 eixos há 5 diferenciais que podem travar qualquer uma das rodas ao toque de um botão no painel o G63 ainda tem aptidão de encarar alagados com até 1 metro de profundidade o veículo possui quase 6 metros de comprimento 2 metros e 30 de altura e 2 e 10 de largura os pneus de 37 polegadas contribuem para deixar o utilitário com 46 centímetros de vão livre em relação ao solo o utilitário acelera de 0 a 100 em menos de 6 segundos já a velocidade máxima foi limitada eletronicamente em 160 km por hora o ângulo de ataque chega a 50 graus e o de saída a 45 graus essas medidas determinam a capacidade do veículo em transpor obstáculos sem danificar partes tanto na dianteira quanto na traseira como por exemplo nos para-choques chassi ou suspensão o G63 ainda vem com um sistema de controle da pressão dos pneus são 4 tanques de ar e um enorme compressor eles servem para inflar ou esvaziar os pneus de acordo com a necessidade pesando quase 4 toneladas e um motor V8 5.5 litros com dois turbo compressores o veículo é capaz de gerar 551 cavalos e absurdos 73,3 kg de torque tudo é gerenciado pela transmissão automática de 7 velocidades e dupla embreagem que distribui a potência entre as 6 rodas e conta com a opção reduzida para enfrentar terrenos mais íngremes apesar de ser um utilitário para usos extremos o modelo não deixa de lado todo o refinamento e conforto dos carros da marca alemã os bancos contam com ajustes elétricos de posição e aquecimento o modelo é o segundo veículo mais caro do portfólio da AMG de acordo com a fábrica o utilitário é produzido de 20 a 30 unidades por ano daqui a pouquinho vocês vão ver o passeio que fizemos a Serra da Capivara com direito a uma aula pelo Valdecio Torres mas é daqui a pouquinho depois dos comerciais no dia 5 de agosto acontece em Joinville Santa Catarina o segundo encontro de motociclistas chamado só dinossauros entre os dias 19 e 21 o motoclube Rota 555 realiza seu terceiro aniversário em Uberaba Minas Gerais no mesmo período o décimo encontro nacional de motociclistas promete movimentar para a cidade de Santos Dumont também no estado mineiro o encontro internacional Búzios Biker Fest acontece entre os dias 25 a 28 na cidade de Búzios no Rio de Janeiro a entrada custa apenas 2 kg de alimentos não perecíveis e para comemorar 10 anos o motoclube Os Lobos vai promover o encontro motociclístico nacional na cidade de Formosa no estado de Goiás Programa Circuito de volta para vocês agora mostrando as motocassetadas uma clima para a cidade para a cidade 1 2 1 2 1 2 2 Agora vocês vão ver a continuação do passeio que fizemos ao Parque Nacional da Serra da Capivara. No dia seguinte, saímos às 9 da manhã direto para o parque. Tem muita coisa para visitar e este é o nosso último dia na cidade. Logo chegamos à estrada de barro que nos leva ao parque, quando a moto do Eliandro solta uma peça. Paramos para ver. Muito cheio? Ah, soltou, hein? Visto que está tudo em ordem, continuamos rapidinho. Chegamos na portaria e agora é hora dos souvenirs. Muita gente está comprando lembrancinhas do local. Hora de seguirmos. É quando a visita começa de verdade. Agora o negócio é na canela. Vamos caminhar, galera. Olha o que vamos subir. Precisa falar algo? Lugar magnífico. Eu e meu xará registramos esse momento sublime. São lindas formações rochosas. Até que chegamos ao topo dessa rocha. Contemplamos as lindas paisagens. Isso recarrega as baterias de qualquer ser humano. Mais uma das maravilhosas imagens que temos aqui na Serra da Capivara, em São Raimundo Nanato, no Piauí. Vejam aí o boqueirão da Pedra Furada, um famoso cartão postal do local. Olhando daqui do alto, a famosa Pedra Furada parece muito pequena. Então, encontramos alguns homens construindo uma escadaria para melhorar o acesso aos visitantes. Aqui, vemos um dos mais de 1.500 sítios arqueológicos que estão espalhados pelo parque. Saímos dessa trilha e seguimos até o local onde foram feitas as escavações, que com elas a comunidade científica está questionando ideias antigas sobre a presença do homem europeu no continente americano. Aqui nós estamos agora com Valtecio Torres, guia de turismo do Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso se trata de uma escavação arqueológica, que no momento está lacrada, porque os pesquisadores têm determinadas épocas do ano que eles escavam aqui. Então, a partir desse momento, eles retiram essa cobertura e passam a escavar de onde deixaram no ano anterior. É uma escavação que está sendo feita já há oito anos, por arqueólogos franceses e brasileiros, somente para comprovar para a comunidade científica norte-americana de que os vestígios arqueológicos encontrados no Boqueirão da Pedra Furada se tratam de carvões produzidos pelo homem há mais de 50 mil anos. Então, é um dado que coloca em xeque a teoria clássica da ocupação humana do continente que afirma que o primeiro homem a pisar no continente americano teria vindo da Ásia, atravessado o Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, na última glaciação, há cerca de 12 mil anos. Não se descarta a hipótese do homem ter chegado na América por Bering, mas se propõe que tenham existido outras rotas de migração mais antigas do que a do Estreito de Bering. E aqui foram encontrados, nesse local, mais de 150 fogueiras e uma delas datou 59 mil anos e faz desse local, aqui no Piauí, o local mais antigo de presença humana do continente americano até hoje. Até que chegamos ao famoso e magnífico Boqueirão da Pedra Furada, uma obra da natureza. Daqui podemos enxergar a grandiosidade desse monumento esculpido naturalmente. É emocionante! Esse lugar é muito, mas muito mágico! Agora vamos visitar a Cerâmica da Serra, um lugar onde os moradores locais produzem os artesanatos e que, inclusive, tem um albergue bem confortável, com preços bem acessíveis e com deliciosas refeições. Depois de um descanso, vamos visitar outra trilha do parque. E logo que chegamos, damos de cara com vários mocós. Eles são roedores muito encontrados aqui na região. É um mineral, né, da rocha, chamado hematita, que dá essa cor avermelhada e era um produto que o homem usava para fazer um tipo de pintura, que é a pintura vermelha, né? O sol se põe muito rápido. Significa que está na hora de irmos embora. Valeu, Valtercio! Muito obrigado pela participação aqui no programa. Galera, quando forem ao Parque Nacional da Serra da Capivara, não esqueçam, esses guias são fantásticos, são muito gentis, gente muito boa, da melhor qualidade. Um grande abraço a todos os guias do parque. Galera, o programa vai ficando por aqui. Mais uma vez, se encerrando, porque o relógio não para e eu não posso esquecer de mandar mais um monte de abraço. Inclusive, deixa eu só lembrar um detalhe. Lá no começo, quando a gente estreou o programa, nós tínhamos como regra enviar três abraços por programa. Gente, mas está impossível, porque é muita gente falando com a gente, muita gente pedindo um abraço. Então vai lá. Hoje nós temos abraço para o Roger Salles, para o Eduardo Patriota, o Dudu, e para o Francisco Denilson de Souza. Eles são daqui do Rio Grande do Norte, assistem ao programa na Band Natal e também assistem pelo YouTube. Valeu, galera do Rio Grande do Norte, todo mundo aí assistindo ao programa. Também quero mandar um abraço para o Fábio Ranieri, de Parnamirim, daqui da região metropolitana de Natal. Também para Emery Costa, de Mossoró, também do Rio Grande do Norte. E o Ítalo Taqueo tem uma curiosidade. Ele perguntou quando nós voltaríamos a passar lá em Paulistana, já que ele é de lá do Piauí. Ítalo, nós já passamos, voltamos pela Bahia, o caminho não foi esse, mas está aí um abraço do jeito que você pediu e um abraço para todo mundo de Paulistana, que nos acolheu com muito carinho. E eu também quero mandar um abraço para o Gustavo Pereira e Giraldo Ponciano, também no Piauí. Valeu, galera do Piauí, toda nos assistindo. E também para o Paulo Severo Rosa Marques, de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai. Valeu, galera do Sul, também nos prestigiando aí com a audiência. E por último, o Israel Santos. Ele não disse de onde é, mas ele é lá do Walmart. Um abraço para toda a galera do Walmart. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Mandem mensagem para a gente no YouTube. Mandem mensagem também no Face, no Instagram. Visitem o nosso site, mandem mensagem para a gente que nós vamos responder com muito carinho. Nós não deixamos de responder a ninguém. Valeu, galera. Mais uma vez, um bom domingo. Boa semana para todo mundo. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho